Kung Fu, está em tudo o que fazemos, cháudê Está na forma de botar casaco, de tirar casaco Está na forma de botar casaco, de tirar casaco, de tirar casaco Botaka-sac, de tirar casaco, botaka-botaka Botaca, Botaca, Tineca, Botaca, Tineca Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Vou te deitar na porrada Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Não, eu não sou louco Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco, não, eu não sou louco Vou te deitar na porrada Vou te deitar na porrada Tchau, tchau.